Olá pessoal, tudo bom com vocês? He he Música Gente, no vídeo de hoje eu vim reagir a vocês Tô com cheiro de queimado aqui, será que eu esqueci o fogão ligado? Gente, no vídeo de hoje eu pedi pra que vocês Gente, eu pedi pra que vocês aí da telinha aí do outro lado, hein Que tão me assistindo agora, hein Fizessem uma tag lá no Music, ele chamado Pablo Me Reage E, hum, o que é que eu fiz? Não sei, não fiz nada ainda Então agora eu vou reagir a todo mundo que fez a tag E eu pedi pra que vocês fizessem coisas diferentes Fizessem, sei lá, alguma coisa que você tem um talento Ou alguma coisa que você saiba fazer bem Que você acha que todo mundo te inveja Todo mundo tem inveja de você Porque você sabe fazer isso e as pessoas não Então eu pedi pra que vocês fizessem esse tipo de vídeo lá na tag Mas se você não sair nesse vídeo Se eu não reagir a você Não se preocupa, deixa 5 mil likes aí embaixo E se bater 5 mil likes Eu trago um segundo vídeo desse, tá bom? Então deixa aí 5 mil likes pra eu trazer o próximo E não esquece de deixar seu comentário aí O que achou do vídeo Quais vídeos vocês querem também aqui no canal, tá? Agora eu vou contar 5 segundos pra você se inscrever no canal Dar like no vídeo Ativar o sininho E deixar um comentário 5 segundos, cara Ai meu Deus Quero ver se vocês conseguem fazer isso em 5 segundos, hein? Vamos lá 3, 2, 1 e... 5 4 3 3 e meio 2 1 1 e meio 0 E aí, comenta aí embaixo se vocês conseguiram fazer tudo isso que eu falei em 5 segundos Gente, deixa o like, é muito importante 5 mil likes eu trago a segunda parte desse vídeo Então se você estiver aí reclamando Ai, eu não saí nesse vídeo Vamos lá, vou reagir ao primeiro vídeo que é Amei sua dança São duas pessoas Gente, amei Gente, amei Olha que autenticidade que a pessoa tem Ai, pai Para Nossa, cara, é demais Amei Eu amo slow Eu amo vídeo slow em collab Eu acho muito engraçado Sério Próximo vídeo Nossa, ó Virou tudo vermelho Parece até que é do inferno Deus é mais, viu? Quer isso tudo vermelho? Algum tipo de pacto aqui no meu vídeo? Aqui não entra pacto não, hein? Próximo vídeo, qual é? Fofa! Amo esses olhinhos puxados, gente Eu acho tão fofo As pessoas que tem um olhinho puxado Asiática, né? Próximo vídeo que é Eu acho que é uma dança, gente Vamos ver a dança Eu sempre quis dançar Como vocês sabem Mas eu não sei dançar Gente, é o meu sonho saber dançar Assim, aquelas danças que faz Tu Só que eu realmente não sei Já tentei Já tentei Admito que eu tentei Passei um pouco de vergonha Mas ninguém precisa saber disso, tá? Vamos ver 3, 2, 1 Ai, meu Deus do mim Cara, me ensina Por favor Eu sempre quis saber dançar Essas danças, sabe? Faz isso Só que eu fico parecendo Um macaco com carrapato Tentando tirar os carrapatos de mim Não consigo, eu não sei Por favor, quem souber saber Quem souber O quê? Quem souber fazer essa dança Me ensina Me liga aí, ó Oi, Pablo Tudo bom? Eu sei o que fazer Vem dançar comigo Próximo Com meus amigos Todo dia Vai lhe festa É melhor Se tudo errado Do que quem Quer não Ai, tem meu palco Tonete ali, ó Atrás Adorei Como é seu nome? Paulo Adorei, Paulo Todo dia Cara, que seus paus Não podem me chamar Adoro gente criativa Porque se tem uma coisa Que eu não sou É criativa Então não forrar Próximo Ela parece uma mudinha Sabe o vídeo Uma mudinha cantando Que vai Essa menina tem um osso de vidro Essa menina tem um osso de vidro Misericórdia Que é isso que você faz no braço Você é Condicionista? Próximo vídeo Vamos ver 3, 2, 1 Ela rachou a tela do celular Minha tela Sua doida A menina rachou a tela do celular Fazendo um vídeo Pra minha tag Não vou pagar seu concedo Porque eu tô vindo aqui Que seu iPhone é o X Não quero nem saber Quando será uma tela do iPhone X Menina tu é doida Minha tu é doida Tenha juízo Cuidado com Esse negócio de gravar Pra não rachar mais Sua tela Deus é mais Gente eu nem osso Gente eu tô Realmente Surpreso Você viu o negócio Que ele fez com o braço Que o braço veio parar na frente Vou tentar fazer Porque eu sou demais Ó o braço tava aqui Não consigo Desisto Gente vocês tem que tomar cuidado Com o uso de vocês Viu que se quebrar É um slide de cachorro Entendi Ok Adorei seu vídeo Adorei seu slide de cachorro Parece eu fazendo trabalho Na escola Gente esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Se vocês quiserem a parte 2 Desse vídeo Deixa 5 mil likes Que eu trago assim que bater Tá bom Então deixa muito like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha pra todos os amiguinhos E amiguinha também Tá bom Um grande beijo pra você E me sigam em todas as redes sociais Tá bom Grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Eu falei grande beijo pra vocês Sete vezes Né Mas tudo bem Tchau 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 Tchau